O Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial está reunido aqui no Palácio do Planalto desde as quatro e meia da tarde. O Conselho é formado por 18 representantes do governo federal e 18 representantes da sociedade civil, incluindo empresários de diferentes setores e centrais sindicais. Uma das novidades desta primeira reunião do Conselho em 2015 é que novos representantes da sociedade civil vão ser empossados para fazer parte do Conselho nos próximos dois anos. O Conselho é um órgão consultivo da Presidência da República. Tem o papel de ajudar, auxiliar na formulação de políticas públicas e de medidas para promover o desenvolvimento industrial, tecnológico e de comércio exterior no país. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, é o coordenador do Conselho e existe a previsão que ele converse com a imprensa aqui no Palácio do Planalto depois do encerramento do encontro. A presidenta Dilma Rousseff também está fazendo parte da reunião. De Brasília, Paulo La Sálvia. E aí E aí